E aí turma, tudo bem? Vamos dar um rolê de EcoSport, bater aquele papo, faz tempo que a gente não dá um rolê aí com EcoSport, né? Eu sei que vocês gostam bastante, então a gente vai dar um pequeno percurso aqui e vamos bater um papinho, falar um pouquinho sobre esse carro aqui, beleza? Então, os senhores, por favor, não esqueça daquele like top, quem é novo aqui no canal, eu convido a se inscrever, ativar as notificações do YouTube, para não perder nenhum conteúdo aqui do SUV Companhia, beleza? E aí turma, como vocês estão? Me conta aí, coloca aqui nos comentários como vocês estão. Vou virar a câmera para frente um pouquinho, até mesmo para não ficar muito filmando a minha cara, né? E vamos embora. Como é que estão as revisões dos carros de vocês aí, dos seus EcoSport? Bom, vamos lá turma, hoje nós estamos de EcoSport, deixa eu virar a câmera aqui. Hoje nós estamos de EcoSport, né? O Monza está na manutenção. E aí nós pegamos a Eco para fazer os corres. Para quem está chegando agora no canal, essa EcoSport aqui, ela é uma 2010-2011 XLT 2.016 válvulas com câmbio automático, tá? É um carro muito bom. Ah, inclusive, eu vou fazer um vídeo, tem seguidor me perguntando aí como que está meu EcoSport nos dias de hoje. Então eu vou soltar esse vídeo amanhã, tá? Eu vou gravar esse vídeo mostrando o meu carro como é que está nos dias de hoje, né? Porque ele pouco aparece no canal agora. Então eu vou filmar esse carro para vocês, explicar alguns detalhes dele, tá bom? Então esse vídeo vai amanhã ao ar. Provavelmente às 9 horas da noite, né? Que é o nosso horário padrão. Vamos pegar aqui a rodovia Anguera. Aqui, pessoal, é a Honda, tá? Sumaré, região de Sumaré, tá? Aqui antigamente eram produzidos os carros dela. Produziu ali o Honda Civic, o Fit, tudo aqui. Parece que agora eles mudaram de cidade. Mas aqui ainda tem alguma produção deles, ainda fica aqui em Sumaré. Agora nós vamos entrar na Anguera. Aqui tem que ter uma tensão danada, porque essa via aqui é bem perigosa. Vamos lá. Vamos de carona com o Charme no EcoSport. Olha o sol. Sozinho, sozinho, já pela manhã atrapalha muito a visão da gente. Pessoal, eu vou fazer uma série de vídeo com esse carro aqui, porque vamos precisar dar uma ajeitadinha nele, né? Porque roda demais, pessoal. Não dá tempo, pra vocês terem uma ideia, não dá tempo nem de lavar o carro, porque roda direto, sem parar. Todo dia o carro tá rodando. Tanto é, ó, tem todos esses adesivos no vidro. Aqui tem, aqui era o antigo sem parar do antigo proprietário. Aqui tem esse adesivo da vistoria, que eu tenho... Que eu quero tirar tudo, porque eu não gosto de nada pregado no vidro. A não ser que seja ali o adesivo do original do carro. Mas, é... Então tem algumas coisas que eu quero fazer no EcoSport. Bom... Estou no meu segundo EcoSport. O primeiro era um XLS 1.6, 8 válvulas, motor Zetec, Rocan. E agora tô com esse aqui, 2.0, a Duratec. Já é o Flex também. Eu fiz um vídeo recente, né, falando sobre peças do EcoSport 2.0. Que são peças difíceis de encontrar, peças de qualidade, como eu me refiro. Então tem algumas pessoas que falaram que não, que as peças são baratas e fáceis de encontrar. Não sei. Pode ser que é muito da questão da região onde a pessoa mora, né? Ou talvez eu tenha me expressado mal. Mas, é nítido. A questão dos preços das peças, realmente não estão barato pra esse motor aqui. E não é tão simples. Pelo menos na minha região, não é tão fácil assim de encontrar as peças do Duratec como é do Zetec e Rocan. Mas, não deixa de ser um excelente carro, de ser uma excelente compra, tá? Nada disso. É um baita de um carro. Principalmente, você pegar uma rodovia com um motor desse, é outra pegada. É outra pegada. Aqui tem, como dizem, né? Aqui tem pressão. Aqui anda. Se chamar, anda. Então, essa é a vantagem em cima do Zetec e Rocan. Não falando mal do Zetec e Rocan, porque, na minha opinião, é um dos melhores motores, é o Zetec e Rocan. Porém, ele não casou muito bem com o EcoSport, na minha opinião, tá, pessoal? Na minha opinião. Mas, cumpre o papel. Cumpre o papel. Isso porque o carro é muito pesado, né? Nós estamos falando aí de um motor que foi projetado, um exemplo, pra rodar no Escort, que é um carro hatch, um carro hatch compacto, um carro mais leve. No Ford Ka, por exemplo, no Fiesta. Tanto é que esses motores, esse motor, o Zetec e Rocan, nesses carros, o comportamento é outro. É outro. Não tô falando que no X-Sport não anda. Se você puxar, ele anda. O meu, o Zetec e Rocan, no X-Sport, tem que dar 170 nele, né? Mas, assim, tem que pisar. E aí, o consumo vai lá pro prego, né? Vai lá pro prego. Então, tem algumas pessoas, quando eu comento essa questão do desempenho no... No X-Sport com o motor Zetec e Rocan, tem pessoas que ficam bravas, né? Tem várias pessoas. Isso é uma coisa que me desanimou um pouco de ficar, de falar sempre do mesmo carro. Porque tem algumas pessoas que é tão fanático por um carro que não enxerga, né? Nenhum tipo de defeito no carro. E eu sou do tipo daquela pessoa que... Que eu relevo muita coisa no carro e tento entender a proposta dele. Mas tem coisas que não dá pra passar batido. Não existe carro perfeito. No meu pensamento, não existe carro perfeito. E nunca vai existir o carro perfeito. Né? Então, tem algumas pessoas que ficam falando, né? O Zetec e Rocan, meu, anda muito. Anda muito e é econômico. Tudo bem. Tudo bem. A gente não vai aqui discutir com a pessoa. Quando a pessoa fala que o Zetec e Rocan anda demais, que é econômico. Não vou discutir, né? Às vezes o carro da pessoa ali é diferente, né? Mas essas pessoas que falam, né? Que questionam. Não, o Exporte Zetec e Rocan anda muito. Corre muito. Eu convido essas pessoas a andarem num Fiesta Zetec e Rocan. A andarem num... Num Ford Ka Zetec e Rocan. Numa courrier Zetec e Rocan. Recentemente... Tem um tempinho. Eu peguei a courrier do meu primo emprestado. Pra poder fazer a minha mudança. Que eu saí do apartamento e fui pra casa, né? Eu queria que vocês... É que não deu pra filmar porque no dia não tinha nem condições de filmar. Mas eu queria que vocês vissem, pessoal. Sentisse a pegada do Zetec e Rocan na courrier. É coisa de doido. É coisa de doido. É a mesma sensação de você estar dirigindo um carro 2.0. Pra vocês terem uma ideia. Então, ou seja, a pegada é outra nesses carros, né? Porque o motor, ele se encaixa melhor nesses carros, né? Ele foi projetado pra esse carro. Pra esse tipo de carro. Pra esse tipo de peso de carro. Quando ele vem pro EcoSport, pra um carro pesado. Aqui nós estamos falando de um carro de quase 1.300 quilos. Então, realmente, em determinadas situações. Ele vai ficar um pouquinho mais... Mais chatinho. Principalmente em arrancada, em retomada, com ar ligado. Com o sistema, com o pessoal tudo dentro do carro, né? Realmente. Mas não deixa de ser um excelente motor. Sem sombra de dúvida. Mas a pegada é outra. De fato. Coisa que praticamente você não vê. Quando nós estamos falando do motor Duraki. Tem um radar de 40 por hora, pessoal. Tem que ficar ligeiro. Quando nós estamos falando do Duratec aqui no EcoSport. Aí já é o motor que casou melhor com o EcoSport, né? Motor um pouquinho mais forte. Então, assim. Aqueles problemas que a gente tinha de retomada. Ou o carro carregado, com o carro carregado, no Duratec, você já não percebe. Porque já o motor de cilindrada maior, já é o motor que se encaixou melhor em questão de desempenho no EcoSport. Por um outro lado, ele é o motor mais caro para você cuidar. Como eu falei para vocês. Peças de qualidade são mais caras. E a mão de obra é mais cara. Porque o Duratec no cofre do motor ficou apertado. Então, assim. Não se tem muito espaço para manutenção. E aí, onde que a mão de obra vai subir? Obviamente, né? Se tem mais tempo para poder mexer no carro. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrar esse carangovlog por aqui. Eu vou gravar depois o EcoSport. O meu carro como está nos dias de hoje. E aí, a gente conversa um pouquinho mais. Se vocês já gostaram desse tipo de vídeo. Desse tipo de formato de vídeo. Deixa aqui nos comentários. Se vocês querem mais vídeos como esse. Que aí eu tento trazer um vlog mais diário para vocês. Entendeu? Para a gente ficar mais perto por mais tempo. Tá bom? Não esqueça daquele like. Eu me chamo Bruno Charme. Falo diretamente do canal Subi Companhia. E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.